O sistema Braille de alfabetização é utilizado no mundo inteiro. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a utilizar esse método. O bicentenário de nascimento de Louis Braille foi comemorado em 159 países em 2009. No Brasil, Louis Braille foi homenageado com uma sessão solene no plenário do Senado. Em seus discursos, os parlamentares ressaltaram a importância do autor de um sistema que possibilitou a inclusão do deficiente visual na sociedade. Alunos da Escola de Música de Brasília, utilizando a técnica de musicografia, participaram da solenidade. Roberto Carlos vai nos brindar agora com a música Porto Solidão. Concedemos a palavra ao senador Flávio Arna. Eu quero saudar o Maurício de Souza, que já esteve hoje cedo também na inauguração das atividades, na abertura das atividades da Semana de Valorização. Já esteve no ano passado, está neste ano, já esteve em outras oportunidades. E está colaborando com frequência com seu prestígio, com os personagens que criou, tão estimados e amados pelas crianças, jovens e adultos do Brasil. E toda esta infraestrutura de anos e anos de trabalho, de dedicação, estão expostos aqui no Senado Federal. E, ao mesmo tempo, colaborando para a campanha de inclusão, inclusive com a criação de personagens para esta finalidade. Eu quero dizer que o programa Senado Inclusivo, confirmando o lema, abraçando as diferenças, comemora nesta quinta semana de valorização da pessoa com deficiência o bicentenário de nascimento de Luiz Braile. Já é a quinta semana, cinco anos seguidos, em que a semana é realizada aqui no Senado Federal. Quero cumprimentar todos os presentes, as crianças que estão aqui, e dizer que Luiz Braile merece realmente todo o reconhecimento e homenagem. A humanidade lhe deve deferência, respeito e admiração, pois garantiu ao deficiente visual o direito de manipular a linguagem escrita. E é com essa evocação educacional e universal, que estamos aqui para saudar o bicentenário do nascimento desse grande homem. Eu quero dizer, meus irmãos, os senhores não calculam os bens que vocês estão nos fazendo. Ou seja, um calculo fantástico para nós, homens ridículos, que temos olho para ver, pernas para caminhar, braços para escrever, cabeça para pensar. E, no entanto, fazemos tão pouco pelo nosso país. Muitas dessas pessoas hoje nos assistem pela TV Senado e gostaria de dizer a elas, vocês são gente brasileira, o país tem a obrigação imediata de provê-los com o indispensável direito à acessibilidade. O país precisa da participação de vocês, isso em todos os contextos da vida, trabalho, escola, lazer, realização social. Gostaria de lembrar aqui a Thais. Thais, uma jovem muito bonita, cega, que teve uma discriminação quando foi pegar um trem no metrô com o cão-guia que trouxe da Europa. E aquilo sensibilizou a população que ela teve coragem de enfrentar os obstáculos e reclamar. Nós conversamos muito, fizemos um projeto que, graças a Deus, esta casa aprovou, a Câmara também aprovou e o presidente sancionou, que é o cão-guia. No Brasil, o Senado Federal, por intermédio do projeto Braille, vem se destacando do lançamento de obras voltadas para o leitor deficiente visual. A gráfica do Senado já publicou várias versões em braille da Constituição Federal, de leis importantes como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de muitas outras. Para mim está muito nítido e muito claro que nós temos que corrigir as deficiências do Estado brasileiro. Tem que prestar serviços efetivos, serviços não assistencialistas, serviços que sejam capazes de oferecer educação e oportunidade de trabalho para todos aqueles que, na medida das suas possibilidades, tenham como exercer as suas atividades e se desempenhar dos seus estudos. Uma sociedade que exclui, por desinteresse ou negligência, os seus portadores de deficiência, não é justa nem democrática. Não bastassem as razões de ordem humanitária, há o desperdício de talentos que isso representa. Um portador de deficiência não é uma pessoa inútil ou improdutiva, muito pelo contrário. E a história recente e remota o prova a exaustão. E o Senado Federal não poderia deixar passar sem registro esse acontecimento de importância fundamental para a inserção das pessoas portadoras de deficiência, sobretudo durante essa quinta semana de valorização da pessoa com deficiência que hoje se inicia e é dedicado a homenagear esse número, esse grupo tão numeroso da nossa população. 20 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, um milhão deles são cegos. Eu acho que o Estado, senhor presidente, ainda deve muito a esses cidadãos brasileiros na sua inserção profissional, cultural, na sua inserção na vida social. Eu acho que a forma de homenagear o deficiente físico, seja ele de que portador de que deficiência for, é considerá-lo um membro apto a participar da atividade produtiva da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu queria agradecer e colocar à disposição do Congresso, do país, para que nós continuemos com esse trabalho de conscientização das crianças, da população em geral, para que possamos minimizar, para que possamos, como foi dito agora há pouco pelo senador José Gripino, dar a oportunidade, ensinar o pessoal, educar a criançada de alguma maneira, chegar com essa mensagem, de que a oportunidade é um momento importante, um momento vital para que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência possa atender aos seus anseios, à sua necessidade básica de servir ao país e ao mesmo tempo se realizar. Temos um projeto de educação para a pré-escola no Brasil, que estou conversando com o Ministério da Educação já há algum tempo para implantar. Já estou implantando um projeto de pré-educação, ou da primeira educação escolar, na China, para 180 milhões de crianças, com a turma da Mônica. Vamos entrar no Vietnã, em seguida na Indonésia, em seguida no Vietnã, na Coreia do Sul. Então, é um projeto, não é um projeto brasileiro, é um projeto planetário que permite que a gente use esse tipo de linguagem, criação, mensagens que nós estamos usando com a turma da Mônica no Brasil. Estamos exportando isso? Estamos exportando. Não é uma coisa comercial. É um trabalho, acho que é aquele trabalho que você faz com o coração. De manhã você faz alguma coisa para ganhar dinheiro, à tarde vamos fazer alguma coisa para a gente poder encostar a cabeça no travesseiro e falar, puxa, hoje eu conquistei mais alguma coisa. Ao encerrar esta sessão, agradecer ao senador Flávio Arnes, que foi o autor do requerimento que determinou esta sessão, a presença do cartunista Maurício de Souza, que mostrou ao Brasil inteiro, através da nossa casa, que as suas mãos geniais, que produzem esses desenhos tão bonitos e tão penetrantes na alma dos meninos. Elas não são mais geniais do que o seu coração e sabemos agora porque ele tem essas mãos, porque tem esse grande coração. Durante a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública para discutir a produção e a distribuição de livros didáticos em braile para alunos com deficiência visual das escolas públicas. O Ministério da Educação, órgão responsável pela política de produção desses impressos no país, recebeu críticas por transferir a confecção desses livros para os centros de apoio pedagógicos. Até 2008, a produção e a distribuição dos livros em braile ficava a cargo da Fundação Dorina Noil, em São Paulo, e do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Os críticos da decisão do MEC alegam que os CAPES ainda não estão aparelhados para atender a demanda dos alunos deficientes visuais. Para debater o assunto foram convidados representantes da Fundação Dorina Noil, do Instituto Benjamin Constant, do MEC e do CONAD. O representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil afirmou que se os CAPES não forem habilitados para produzir os livros em braile na quantidade e rapidez necessárias, os alunos poderão ficar até dois anos sem receber livros didáticos atualizados. Qual é a nossa preocupação, na verdade? Nós, da Organização Nacional de Cegos, nós não temos nenhuma coisa, nada contra a política que o MEC desenvolve, está desenvolvendo hoje, de descentralizar a produção braile. O Ministério da Educação, ele resolve, a partir de, acredito que de uns dois anos, modificar a política da produção de livros, tirando esta produção que estaria sempre, desde muito tempo, essa produção da Fundação Dorina Noil e do Instituto Benjamin Constant, e passando essa produção para os centros de apoio pedagógico, que são, na verdade, os CAPES. Nós, da Organização Nacional de Cegos, não temos nada contra essa descentralização, achamos até muito salutar, até porque, neste momento que os CAPES, eles promovem uma produção de livros, de acordo com os livros adotados na escola, no estado, no município, em que está localizado o centro de produção. A nossa preocupação é que, na verdade, o simples gesto do Ministério da Educação de colocar para os CAPES a dotação de equipamentos, como impressoras, etc., não resolve o problema. E por que não resolve? Porque, no passado dos anos, temos percebido que esses CAPES que foram montados pelo Ministério da Educação, eles não têm se efetivado nas práticas para as quais foram destinados, que é a produção do sistema Braille, produção do Braille, fornecimento de livros. Por quê? Compete ao Ministério da Educação fornecer os equipamentos, o Ministério tem fornecido. Mas compete aos estados dotar esses centros de mão de obra, dotar de material despediente, como a matéria-prima para a produção, que, por exemplo, é o papel, dotar esses centros de produção de energia elétrica, de toda a infraestrutura. E, na maioria dos casos, os estados não têm conseguido cumprir com essa atribuição. As expectativas são que os CAPES só estarão, de fato, prontos, preparados, aptos para a produção de livros daqui a dois anos. E, neste ato, como é que ficarão as crianças cegas brasileiras? Nossa sugestão é simples, quer dizer, é simplesmente nós juntarmos esforços, é uma questão de vontade política de se juntar os esforços de todos os agentes que estão no mercado e usar a expertise de todos os agentes e produzir, utilizar a capacidade existente para, efetivamente, se produzir a necessidade de todos os usos e oferecer, praticamente, ao deficiente visual aquilo que é oferecido para o aluno que enxerga. Nós chegamos ao absurdo que nós temos CAPES que chegam a pedir às editoras os arquivos daquilo que já foi produzido, seja pelo Benjamim, seja pela Fundação Dorina, simplesmente para repetir aquilo que já foi produzido. Quando nós poderíamos estar realmente produzindo, fazendo as coisas, dando a mão um ao outro e produzindo esses 448 títulos ou 530 ou chegando a mais. A nossa instituição é uma instituição secular fundada pelo nosso imperador, Pedro II, e ao longo desses seus 155 anos de existência vem contribuindo e acompanhando toda a evolução da educação especial no Brasil. O Instituto Benjamin Constant é o marco da educação especial no Brasil. Em 1999, nós tínhamos, na proposta do PNLD, o Instituto foi convocado para produzir X títulos e esses títulos não seriam impressos, apenas seriam colocados na internet. Então, não havia um direcionamento de investir em equipamento de impressão. O que aconteceu? Em 1999, o Instituto tinha computador, mas os estados, os municípios não tinham computador, muito menos impressoras brais. Então, o que aconteceu? Foi uma expectativa meio frustrante, porque nós produzíamos os livros, mas os CAPs, os Centros de Apoio não podiam imprimir. Então, ao longo de 1999 para cá, veio-se investindo em equipamentos de impressão. Então, o que a gente observou numa outra etapa do PNLD? Nós tínhamos um grande número de títulos, porém, quando a demanda chegava para a gente, o que acontecia? Eu tinha o pedido de duas cópias de um livro, três cópias de um outro título, e às vezes a gente não tinha feito um título que tinha sido pedido muitas cópias. Então, havia um descompasso nessa demanda, nessa solicitação. Então, a gente tentou fazer o atendimento dessa impressão nas impressoras computadorizadas. Então, no lugar de investirmos em placas de alumínio, era mais viável você imprimir diretamente no papel, porque eu tinha muitos títulos, mas pouca tiragem de cada título. Então, em 2002 ou 2001, se não me falha a memória, nós tínhamos uma solicitação de 90 títulos na época, mas a quantidade de impressão de cada título era muito insignificante, não era expressiva. Então, não foi um atendimento expressivo. Então, ao longo do tempo, CESP, FNDE, IBC e Fundação foram tentando ajeitar esses problemas que a gente ia aprendendo à medida que a gente ia trabalhando com os projetos. Eu posso falar em nome do FONAD, do MCB. Preocupa muito a política adotada pelo Ministério da Educação. Como vocês perceberam, até o ano de 2007, 2008, havia uma produção que ainda não era suficiente, mas que, de alguma forma, procurava atender minimamente os alunos com deficiência visual da rede pública brasileira. que nos surpreende ao tomar conhecimento que, a partir do ano passado, esta produção é diminuída significativamente. Neste ano de 2009, efetivamente, não se teve novas produções de livros didáticos para os cegos, seja em braile ou seja em outros formatos. Há apenas uma distribuição de alguns livros que já foram produzidos no ano passado e nos anos anteriores, que, eventualmente, ainda possam ser utilizados. E aí, eu questiono aos senhores como imaginar que nós teremos livros para os alunos cegos nesses próximos dois anos se a proposta do MEC se der certo vai se dar a partir desse desse ato de um ou dois anos. E nesse período como ficam as crianças? Então, oferecemos um projeto onde se pensa, inicialmente, construir cinco centros de produção de livros em âmbito nacional, um por região geográfica do país, e nesse centro de produção serão produzidos livros acessíveis em pelo menos três formatos, inicialmente. Braile, digital, que é o formato DAISY, e áudio. Em relação ao monitoramento, tem toda uma estratégia de monitoramento e avaliação planejada, aonde que a Secretaria de Educação Especial faz análise do que está previsto na demanda, do que vai ser produzido pelo CAP e o controle dessa distribuição. Isso se dá por meio de visitas técnicas da CESP aos CAPs e NAPDES, de relatórios dos consultores que estão sendo produzidos e dos próprios relatórios que os centros nos encaminham, juntamente com a Secretaria de Educação. Então, essa parceria possibilita o controle social in loco da demanda do livro e do que é necessário produzir. Conforme a ação, assim como toda política pública e que toda ação educacional ela for acontecendo, porque essa produção ainda está sendo prevista, vão se aprimorando os mecanismos de implementação. Isso é típico de toda política pública e não somente da produção do livro acessível para os alunos com deficiência visual. Em relação à questão da porcentagem dos livros, o acervo digital acessível, ele foi criado para que o aluno tenha produzido em formato acessível o mesmo título que o seu colega tem. Isso quer dizer que todas as mídias de todos os livros são de acesso dos CAPs. Então, não são 80%. Historicamente, a Fundação e o IBC sabem disso, o FNDE solicitou que fosse produzido em formato acessível Braille a cinco títulos, as cinco coleções mais solicitadas pelo sistema de ensino. E isso era feito anteriormente pela Fundação. Então, também quando se produzia no formato anterior, também não era 100% garantida a acessibilidade dos alunos com deficiência visual de todos os títulos. E isso passa a ser garantido agora, quando se faz um acervo digital acessível de acesso a esses centros e que, conforme a escola, se consegue se analisar qual é o aluno que demanda de um formato acessível, qual é o formato e qual é o título. Essa audiência pública foi levantada, foram trazidas informações, o quadro, para mim, é completamente discriminatório e ainda mais desvalorizando iniciativas tradicionalmente instaladas no Brasil que poderiam dar, assim, todo o respaldo para a produção do material em braile, como a Fundação Dorina Nowell e o Instituto Benjamin Constant. O que está acontecendo? Quer dizer, o que os pensantes do MEC estão fazendo nesta área para que a criança, a pessoa cega, seja tão discriminada e tão desvalorizadas as organizações que representam? Como seria fácil chamar a Fundação Dorina Nowell, o Instituto Benjamin Constant, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil e dizer, olha, vamos nos sentar aqui, vamos discutir e vamos ver em conjunto como que as necessidades podem ser atendidas com qualidade. No próximo bloco, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais mostra formas de prevenção da cegueira. Voltamos já! Música 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 Música